oi pessoal bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser o simulador 3 ele vai mascar esse teclado o que é isso? o que aconteceu? mas aqui está acertando a minha gravação tem de novo né Vocês sabem, eu já tô bem avançado Nem comecei a jogar com vocês Porque É... Não sei Já nasci num cara Tem um Tem uma garrafinha de cachaça Aqui, eu quero tomar um pouquinho Meu Deus, eu só quero minha cachaça Minha cachaça, minha cachaça Sumiu minha cachaça Cachaça, sumiu Você roubou minha cachaça E pra cá nesse posto O cara pescando aí na boca Vai tomar um banho Tomar banho R, dirigir Cadê o lançar petróleo? Cadê o lançar petróleo? Cadê o lançar petróleo? Cadê o lançar petróleo? Meu Deus Olha só Maravilha Pegar outra cabra aqui Não tem uma cabra que voa aqui Pelo menos Esse tubarão é o Baby Shocker Que é legal Ele tá subindo de skate Só que o skate tá na costa Ah, ele não consegue ir pra lá Porque tem gente aqui Agora tu consegue Pai Não tem mais mulher aí Pai Tô indo Tá cá Boeiro Osmalianígena O que é só prender no fogo Pra ter um caminhão Desce caminhão Que eu gosto Ah, botei em câmera lenta Ai ai Deixa eu ver aqui Olha o mouse Peguei uma pessoa De boa Olha que essa pessoa tá flutuando Meio doida Mas Tudo bem, né Ah, apertei F A barra que deve ter Carro do refrigerante Carro do refrigerante Não consigo pegar o carro do refrigerante Mas consigo Aqui é Brasil Não Estados Unidos Aqui é Brasil Não Estados Unidos Filão dos caipira Caipira americano É mesmo Falar mais aqui Vocês devem Ele quebrou a cachaça Me dá minha pinga Ai Ainda bem que tem Se nós aumentar a cachaça Sem quebrar, né Vou tentar quebrar Vai, aumenta a minha cachaça De novo Vamos aumentar mais ainda a cachaça A cachaça tá bem grande, né Sou o único também que a cachaça pode ficar Não é, mas não importa o que importa É que eu vou beber Olha Vou botar aqui, né Então eu vou falar direitinho Ficou vermelho do nada Ai, ai, no M.A. August No Negócio da gravação Mas tudo bem Vem Ficou vermelho De novo Olha o cara no banheiro Não foge Pega fogo no feno No feno No feno No feno Feno Pega fogo no barril 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 E na cachaça De madeira A comida No barril No barril Toma no periquito Explode ele, gente Tem que falar mais alto, né Porque Quando mais alto, melhor Eu falo Vou botar fogo no cara Vou botar fogo nesse daqui também Vou botar fogo nessa mulher Ah, desculpa, não pode botar fogo em mulher Fazer isso com mulher aqui Apagou meu fogo, pai Pega fogo, tubarão Pega fogo, tubarão Pegar Uhul Onde é que tem lugar aqui, né Pra as galinhas Botar fogo nas galinhas Frango assado Frango assado voou Ó, frango assado Tô nem aí Se virar Sabe O que tem dentro Será que eu consigo ficar tão pequeno Que eu entro ali dentro Não precisa ir Ah, só quero uma coisa mais legal Ainda tá Ainda tá Ainda tá Abaixando Já é isso, né É Aconteceu Meu Deus Áudio de discopo Tá tão baixo assim Agora tá Agora tá aí Agora eu quero um novo jogo não Continuar Como é que eu virei o porco do nada Como é Porco sapeque O que aconteceu com ele O que aconteceu com o porco O porco vem dando em cima do carro da polícia Onde é que a polícia vai Eu saí de cima da polícia Eu quero esse carro Eu quero o carro do Guaraná 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 Peguei F para lançar Guaraná Ah não, eu tava apertando G Guaraná, Guaraná, quem quer Guaraná, quem quer Guaraná Quem quer Guaraná, quem quer Guaraná, quem quer Guaraná Muito difícil de acertar nas pessoas Na cabeça Deixa eu ver o que tem no corão Guaraná Fui criado na campanha Enchu de barro e capé Por isso é que... Ai Pegando Fufu Fufu Só para ficar vermelho aí né No audio de gravação Ah Levar o meu carro por isso Por isso a suiça Não vou para o meu carro Ai 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 F lança F para lançar o que? O F para isso ai Vou botar o chapéu de policial, que é bem da hora. Aqui o chapéu policial, ao invés de o policial me prender, eu prendo ele. Olha o lugar que começou, a minha cachaça voltou. Que fácil, ai que cachaça gostosa, ai que cachaça gostosa, ai que cachaça gostosa. Acabou, que pena. Delícia, delícia, assim você não tá. Só agora que foi. Peppa Pig é muito gordo. Peppa Pig é muito gordo. Tem poder da Peppa Pig. Pegar a Pílgor. Aqui já mora pra subir, hein? Olha a mulher. Vei aqui. É a mulher que parece. Nós estamos indo ao arroba. E aí fica 상태çã. E aí fica tremendo. E aí fica tremendo o olho. E aí fica tremendo o olho. O braço! O braço! Todo mundo já comprou aí Deixa eu ver esse negócio do posto Tem pipoca Tem livro Pipoca não Salgadonuts Tem um salgadonuts Tem um só salgadonuts Tem um só salgadonuts Tem um só salgadonuts Então eles erraram Então esse não é um negócio Um lugar Legal Porque não Tem só um salgadonuts Teve até um milhão Comer a fruta 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 Polícia não me prende mais Polícia não me prende mais Polícia não me prende mais Comer a fruta Comer a fruta Comer Comer o Eu acho que esse homem era de carpir Cuida de carpir Mas não é fácil Cuida de carpir Não é fácil Meu Deus, eu fiz quase tudo, tudo quase, tenho rancho farmeado, rancho farmeado, rancho subúrbio, cataraça de moro, cataraça de moro, cataraça de moro, subúrbio, centro, cabra burco, que é São Petersburgo na rua, eu acho que é, ilhador libertadismo, tá bom. Será que eu fiz a missão da sueste? O que é? Que é eu, hein? Eu sou um mundo. Toma. 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 Vamos lá. a comida deliciosa amo amo andar de bicicleta que nutrelinha essa bicicleta a banana da soquem todo mundo a banana da soquem todo mundo o que aconteceu comigo é muito ruim ela veio me tenta me dar um soco ela veio me dar um soco a banana toma banana vou aprender a andar de bicicleta sem rodinha ué 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 queria saber dirigir essa bicicleta ué ué to aprendendo um pouco a andar que não se controla com o 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